E aí povo abençoado, hoje o vídeo vai ser 8 cuidados que você tem que tomar, que você deve tomar com a sua caixa de som, seja ela pequena ou grande. Eu sou Eduardo Presença, se você for novo no canal já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui toda semana. Nós gravamos vídeos de caixas de som e celulares, então bora para o vídeo. Dica número 1 Eu estou com a colinha aqui, para que eu não esqueça, né? Dica número 1, como ligar e desligar o seu som. A presença é... isso é fácil, é só apertar no botão lá e pronto. É, mas tem a maneira correta. Na minha opinião, que já faço vídeo de som há muito tempo, tem o som aqui em casa e não é só ligar e desligar. Um exemplo, você vai estar arrumando a casa, quer curtir aquele seu som, quer hoje, tipo assim, hoje eu estou pensando, vou botar para moer aqui no som hoje aqui, hoje eu vou escutar o som nas alturas, hoje eu vou escutar música até não querer mais. Um exemplo, só que quando você liga seu som, você tem que deixar ele esquentar, saber os limites do som, né? Então, você liga ele, vai escutando uns sons embaixo ali. Do mesmo jeito, na hora que você for desligar o som, você vai diminuir o volume, vai diminuindo, não deixa o som no máximo, para quando você ligar o som estar no máximo. Diminui o volume, aí o som já vai mais que diminuindo, né? Já vai mais que esfriando, então ele já vai reconhecendo, entre aspas, que você já está para desligar o aparelho. Diminui o volume, se tiver uma música no pendrive, aperta pause e desliga o som. Do mesmo jeito, para ligar, não liga o som. Assim que você ligar, já aumenta o som e deixa no máximo, não. Eu fazia isso quando estava na loja, vendendo o som, mas, como eu posso dizer, aí é um caso específico que você tem que mostrar o som para o cliente. Mas recomendável ir aumentando o volume aos poucos. Dica número dois. Seu som tem um limite, não ultrapasse. Galera, tem gente que pensa que som ligou ali, aumentou o volume e pronto, e eu quero é música. Não, você tem que conhecer seu som, você tem que saber os limites do som. Isso fica como a dica número um. Quando você aumenta o som no máximo, ele vai começar a dar umas distorcidas, ele vai começar a apresentar algumas anormalidades. Ou seja, ele vai começar a dar um chiadeiro, vai começar a música perdendo a qualidade de som. Então, por mais que você coloque a música no máximo, você vai ter que saber equalizar o seu som. E conhecer os limites do som. Não é só ligar e botar o volume no máximo, não. Então, você vai ter que, aos poucos, ir conhecendo os limites do som. Se for um somzinho pequeno, essas dicas aqui, 90% das dicas que eu estou passando para vocês, tanto serve para som pequeno como para som grande. Então, se o seu somzinho pequeno só tem um tweeter e um alto-falantezinho principal, se você aumenta no máximo, ele distorce tudo e fica aquele emboloado. Então, se o volume do seu som vai até o 30, um exemplo, ou até o 50, digamos que até o 30. Então, escute no máximo ali no 25, no 28. Não deixe no 30, porque vai prejudicar o seu som. Uma raridade, você escuta o seu som no máximo e depende do som. Se for um som profissional, se for um som de qualidade. Ah, a presença, eu tenho um som aqui de qualidade, um som profissional mesmo. Como o som é caceteiro, aí sim, você bota ele no máximo por alguns períodos de tempo. E não deixando no máximo de tudo, mas por alguns períodos de tempo, ele vai aguentar a pressão. Mas, mesmo assim, tem que conhecer o seu som, tem que saber os limites do som. Terceira dica, galera. Como evitar, como escutar músicas de forma correta no pendrive. Galera, você que curte o seu som no pendrive, que no pendrive a qualidade de som é muito melhor do que via bluetooth. É muito melhor do que escutar um som na rádio. Quando você está escutando o seu som, tem muitas pessoas que vai a dica do número 1, né? Como ligar e desligar o som. Quando vai desligar o som, o som está tocando lá no pendrive e desliga direto. Não é bem assim. Você vai avisando o seu som que você vai desligar ele. Então, um exemplo. Eu estou escutando uma música que o meu som vai até o 50. Um exemplo, um volume. Aí eu estou escutando uma música no pendrive, o som está no 45, já está perto do limite ali. Está nas alturas mesmo, está naquele limite. O que é que eu vou fazer? Vou diminuir o som, apertar pause. A música vai parar no pendrive e eu vou desligar o som. Eu vou tirar o pendrive do mesmo jeito. Vou diminuir o volume, dar pause, parar a música e espera uns 3, 4 segundos. Espera o sistema do som deixar de ler o pendrive ou o cartão de memória e vou lá e tiro o cartão de memória. Tem pessoas que tiram o pendrive já direto. Isso você, um dos dois, você pode queimar o seu pendrive ou você pode queimar a saída USB, a saída do seu som ali para receber o pendrive. Então, tem que ter cuidado. Na hora que for tirar o pendrive, pausa a música, espera um pedacinho e tira o pendrive. Se eu não estiver me perdendo aqui, quarta dica. Tenha uma caixa com bateria interna. Faz mal deixar ligado direto na tomada? Galera, essa pergunta aí eu respondo muito nos comentários aqui do meu canal. Diversos vídeos. Se você tem uma caixa com bateria interna, que é a bateria dentro da caixa, deixe ela ligada direto na tomada quando a caixa estiver descarregando, apresentando alguma normalidade. Ah, não está lendo o pendrive direito, não está funcionando o bluetooth direito. Às vezes, muitas das vezes é bateria baixa, não é nem problema no som. Então, você vai, liga direto, pega a tomada, liga a fonte, liga direto na energia e aí o som vai voltar ao normal. E você vai deixar o som ligado direto na energia, entre aspas, até a hora de carregar o seu som 100%. Quando ele der o sinal lá, a luzinha verde, um exemplo, que está carregada 100%, porque quando está carregando a luz fica vermelha, eu estou dando um exemplo, você tira da tomada, porque senão você vai viciar a bateria na tomada, você vai acabar com a bateria do seu aparelho. Há presença, mas o meu som, quando eu ligo direto, quando ele está fora da tomada, ele tocando na energia, ele é uma potência. Um exemplo, uma JBL Party Box 100. Quando eu ligo direto na tomada, a caixa ganha mais potência. Eu gosto de deixar ele direto na tomada, não recomendo, deixe na tomada só quando estiver carregando. Fora isso, você vai danificar a bateria do seu produto, você vai acabar com a bateria da sua caixa de som. Quinta dica, galera, muito cuidado ao comprar uma mesa de som para turbinar o seu som. Galera, tem pessoas que têm um som de 500 watts. Um exemplo, rapaz, o meu som é caceteiro, o meu som é bom, eu gostei do meu som, só que eu vou dar uma turbinada no meu som. Vou comprar uma mesa amplificada e vou jogar em cima do meu som e vai turbinar. É errado? Não é errado. Embora você tenha que tomar algumas precauções. Se o seu som, um exemplo, é de 500 watts, RMS, lá a fabricante está dizendo que é 500 watts, e você compra uma mesa de som amplificada de 1000 watts, você liga no seu som, você não pode jogar a potência toda para o seu som. Eu acho recomendado você comprar um na mesma potência. Se for mais potente do que o seu som, não jogue a potência toda no som, porque se você aumenta tudo ali, bota a potência toda na mesa no som e quer dar ganho de potência para o aparelho que está recebendo o sinal da mesa, você acaba com os alto-falantes, você chega até queimar a placa de áudio do som, do som pequeno, entre aspas, que está recebendo o sinal da mesa, porque não aguenta a potência que a mesa está jogando para o som. E vice-versa, já vi também som potente instalado em uma mesa que não é potente. O que é que acontece? O som distorce. Ah, os alto-falantes não estão prestando, ah, os tweeters estão chiando, estão com a pipoqueira. Não é o problema? Às vezes o problema não é no som. É porque o som, as caixas do som, são potentes demais e a mesa de som não acompanha a potência do som. Então não joga a potência que é para jogar para as caixas e fica distorcendo o som. Então tome cuidado para você não queimar a sua caixa de som na hora que você comprar ou ligar uma mesa amplificada na sua torre de som, um exemplo, ou um mini-system. Eu sugiro você comprar outro som, um exemplo, e ligar no cabo RCA e cada um ficar independente um do outro. Sexta dica, galera, saiba equalizar o seu som. Ó, eu tenho dois sons aqui de uso aqui na minha casa. Eu tenho um Shake 55, quem curte mini-system vai conhecer esse som, que é da Sony. Shake 55 e tenho uma T-Max 20 agora que eu tirei para uso próprio. Então, todas as duas têm equalizações, para você, o mais leigo, entender. Se o seu som tiver equalização, não é? Porque tem caixinhas pequenas que não tem. Tem só as pré-definidas. Mas se o seu som tem grave, médio e agudo, digamos que todos ali estão em uma faixa de 10. Se ele sobe até o 10, o agudo diminui, menos 10 o agudo. Sobe 10 ou diminui no médio, sobe 10 e diminui no grave. Você que vai escutar um som no máximo, eu recomendo não usar o seu som no máximo, no talo de tudo. Tem gente que bota, mas como demonstração. Às vezes você quer mostrar que seu som é potente, isso e aquilo. Mas não recomendo você usar o seu som no limite de tudo. Usar agudo no máximo, grave no máximo, médio no máximo. Por isso que tem as equalizações pré-definidas para você equalizar o seu som. Mas se você vai equalizar o seu som de modo independente, Ah, por exemplo, eu vou escutar aqui na metade do volume, vou botar aqui o médio no máximo. Um exemplo, o agudo no máximo. Beleza, pode colocar, você equaliza, aí você conhece o seu som e deixa da maneira que você quer. Agora, se você vai jogar o som no limite, seu som é bom. Você vai... Não, meu som aguenta aqui pressão. Vou deixar ele um tempo no limite, no máximo, eu quero o som alto. Não coloque os agudos, médios e os graves no máximo de tudo. Principalmente os agudos e os graves, que vai dar o grave e subgrave. Por quê? Se a caixa tiver vários alto-falantes distribuídos, né? Muitos aí estão entendendo. Por quê? Porque o agudo, você pode queimar o Twitter de tanta potência que está jogando, Tanta rasgação que ele está falando ali, gritando demais o som. Então, você tem que dar uma diminuída. Principalmente quando o som estiver no máximo, tem que dar uma diminuída nos agudos, Porque vai gritar demais, vai queimar os Twitter futuramente, não vai aguentar a pressão. E os graves, dependendo da música, o alto-falante vai lá na frente e volta. Por isso que muitas vezes nós vemos os subwoofer ou o woofer tremendo assim, vibrando, Indo lá na frente e voltando. Então, ali é pressão que aquele alto-falante está aguentando. Vai chegar um momento que ele não vai aguentar a pressão se você usar ele no máximo de tudo. Porque tem hora que a música dá uma descida no subgrave, aí é que arregaça tudo mesmo. Então, equalize bem o seu som para que você use ele por muitos e muito tempo. Ah, de vez em quando eu deixo no máximo de tudo, só uma música, duas, ou num momento de loucura, um exemplo. Beleza, mas não deixe ele, seja um som pequeno ou seja um som forte. Quando você for usar no máximo, não use no máximo de tudo, você vai ferrar com o seu som. Se deixar em 70% do volume, eu ainda recomendo deixar no máximo se você quer um gravisão pesado. Mas quando joga o som para 100%, aí você vai forçar muito o seu som, seja ele pequeno ou seja ele grande. Sétima dica, galera. Conheça bem o seu som, leia o manual, crie intimidade. Vixe, presença. Criar intimidade com o som, agora você foi longe, agora torou no eixo. Meu amigo, desculpa ter batido aí na câmera. O proprietário que lê o som, que lê o manual do som, que regula, grave, médio, agudo, quando o som está apresentando alguma normalidade, ele conhece. É a mesma coisa que você andar de moto. Você apresenta um problema na moto, ou pessoa que tem um carro, está um treladeirozinho ali na frente do carro, você já, você que é o proprietário do carro, você identifica, rapaz, esse carro aqui está com um barulho esquisito. Então você vai criando intimidade com o som e sabendo os limites do som. Não é porque você gosta de música e tem um som bom e ele aguenta a pressão que você não conheça. Eu recomendo você mexer nas equalizações, diminuir grave, subir médio, diminuir agudo, sobe agudo. Bota nas equalizações pré-definidas. Pop, rock, jazz, samba, pagode, rock, flat, que fica flatado, que fica no meio de tudo ali. Nem mais, nem para menos. Mexa no seu som, mexa nas configurações do seu som que você vai criar mais intimidade com o seu som e você vai saber até onde ele vai, até o limite que ele dá, até onde dá para explorar seu som sem prejudicá-lo. Oitava dica, galera, para quem tem um som grande com o cooler, ventoinha, ventilador, pode chamar de motor soprador, enfim, ele tem, quem tem som grande, para quem tem som pequeno, a maioria não vai ter isso. Vai ter uma peçazinha que resfria ali atrás, se tiver, mas quem tem som grande, caixas de som, torre grande de som, quem tem mini systems principalmente potente, é bom você estar checando o ventilador que fica lá atrás, que ele dissipa. Ele puxa a quintura lá de dentro e joga para fora, para não esquentar a placa de som, a placa de áudio, os componentes que tem no cérebro do seu som, da cabeça lá, vocês entenderam o que eu quis dizer? Enfim, se esse motor, se esse ventilador desligar, der defeito, vai prejudicar seu som, vai esquentar seu som, principalmente se seu som for potente. Se seu som for de 1500 watts para cima, é bom ter. Se não tem, aqui e lá você vai lá dar uma olhadinha atrás do som, se ele está esquentando muito, para você diminuir o volume. Mas se tem, e se o som é mais brabo ainda, dê uma olhada no motor, no ventilador lá, se está funcionando bem, se ele está disparando direitinho. Aqui e lá confere os tweeters, confere os alto-falantes principais, ver se está saindo o som direitinho, ver se não tem queimado algum. E é isso galera, e uma dica de brinde, quando for ligar o som no outro, com cabo RCA, ligar ele na televisão, ligar na entrada óptica ali, que é a entrada de áudio digital, né? Procure alguém que saiba, para você não pegar um fio e meter num buraco lá que não é para meter, ficou até... Enfim, colocar numa entrada errada. Se você colocar o fio numa entrada errada, você pode queimar a saída de som, a saída de áudio do seu som pode danificar, pode dar prejuízo. É isso galera, se eu lhe ajudei de alguma forma nessas dicas, curte o vídeo, nos ajuda muito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que todo dia, quase todo dia, sai vídeo novo aqui de caixas de som e celulares. Somos fortes em falar em caixas de som, mas quando não temos caixas de som aqui para gravar, nós metoar-se em gravar celular também, que nossa meta é ficar forte em celular. É isso, estamos chegando nos limites dos limites do vídeo, até a próxima, em nome de Jesus, se Deus permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho